Agora nós vamos plantar a dama da noite, tá? Vamos plantar a dama da noite, tá? Vou plantar aqui pra você ver a dama da noite. Aqui. Aqui. É pouquinho, mas... Só pra ensinar tá bom demais. Isso aí. Não pode tomar só. Isso. Tomar alguns buchinhos aqui. Aí está pessoal. Dama da noite. Já foi pra tempo. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau.